E aí, pessoas! Bom, aqui é o Alexandre e vocês viram que o AliExpress está cheio de promoções esse mês, inclusive vai ter a promoção do aniversário do AliExpress, que é dia 20 agora, de março. Eu resolvi aproveitar tudo isso para fazer um vídeo aqui com o meu setup, as peças que eu uso, mostrar meu PC aqui, mostrar o que eu tenho aqui disponível. Para dar uma ideia para vocês do que fazer, eu não sou a melhor pessoa de organização, então vocês vão ver que não está muito lá essas coisas, mas acho que pelo menos ideia de peças vocês vão ter aqui, do que pegar, do que pode ser interessante e barato. Então vamos lá e não se esqueça aí de deixar o like. Bem, gente, está aqui como que ficam as minhas peças geralmente no dia a dia. Eu sei que está desorganizado, mas não adianta, tá? Eu posso tirar tudo isso aqui e colocar em caixa daqui a três dias, e talvez vai estar bagunçado de novo, porque eu acho que eu troco muitas peças, né, sempre. Eu até fico espantado com os canais que colocam tudo bonitinho e deixam assim, fica assim, comigo não acontece. Eu não sou esse tipo de pessoa desde os primórdios do canal, quando eu ainda fazia vídeo assim, né? Mas tudo bem, o negócio é mostrar o que tem aqui. Então, primeiramente, temos aqui um kitzinho que eu estou fazendo uns testes, essa placa-mã é bacana, é uma Runanzi X99-BD4, já tem vídeo dela no canal, tem um cooler RedragonT e aí embaixo ali tem um processador 2670 versão 3. Placa de vídeo é uma Asus 5700XT, essa placa aqui, né, bem bacana, também via AliExpress. Memórias, dois pentes de 8GB aqui, dois pentes de 8GB aqui, Asgard T3. Trouxe vídeo dela recentemente. A fonte, essa aqui é uma fonte que vocês não ouvem falar muito, é uma Charcon, tá, Gold, WPS. Mas tem vídeo também no canal. Aqui é o PC principal, acho que vou deixar ele por último. Monitor, monitor comprado no Brasil, não tem mais. É um monitor ozone, 27 polegadas, ele é 1440p e tudo mais. Aparentemente, teve um problema com a Kabum. Eu comprei barato lá, mas depois não vi mais a venda, dei alguma treta lá com eles, tá. Aqui já é um monitor que eu comprei mais novo, porque eu tinha quebrado outro. Esse aqui é um Super Frame de 24 polegadas. Esse aqui sim, é 24 polegadas. E é o Super Frame mais barato que tem, porque é só o que eu faço as lives. Eu fico olhando aqui nesse monitor, enquanto mexo nesse aqui, né. Então, pra mim, é bem útil, pra mim serve do jeito que tá aqui. Esse é o teclado, que ele é bem polêmico. É um T-Dagger, bora. E olha só que ele não tá dando um problema com as teclas ainda, não. Embora eu use bem pouco. Somente com o Ctrl que eu vejo umas falhas às vezes. Mas no geral ainda tá ok o T-Dagger, bora. E aí eu uso o Moto Speed também, esse mouse aqui, para o outro PC, né. É um V40, antigueira. Eu acho que eu não tinha nem canal quando eu comprei esse mouse aqui. Então, ele é muito antigo, tá aqui comigo ainda hoje. Pra o PC da live, aquele lá. Já no PC principal, eu uso aqui um V2 Mini. Tô pensando em trocar por um Viper Mini, tá. Esse aqui é pequeno, vocês podem ver. Eu consigo jogar de boa, mas eu acho que eu ficaria melhor com o Viper Mini. Já peguei ele uma vez e curti. Tá sujo o mousepad do Quilua. Na verdade, eu quero comprar um novo. Esse aqui não tá servindo mais depois da mudança. E o nosso tecladinho aqui, um Charcon. Esse aqui é um Charcon Pure Writer, né. Ele é um padrão ali low profile. Bem diferentão, padrão ABNT. E completo. Não gosto de teclado pela metade, que nem vocês mais novos aí. Mas quando tem, eu recomendo bastante. Tem aqui o mouse que eu tava testando. Eu nem terminei de fazer os testes pra fazer vídeo nem nada. Esse aqui é o Deluxe 1800 Pro. Ele é sem fio, né. Tá aqui o adaptador dele. Se vocês forem perceber, em relação ali ao DeathAdder V2 Mini, ele é maiorzinho, né. É porque é o padrão do Viper Mini. Então, eu achei realmente que o Viper Mini cairia melhor em mim. Esse mouse aqui não tá legal assim como poderia estar nesse mousepad velho zoado que eu tenho. Então, eu tenho que trocar realmente o mousepad. Às vezes, eu sinto algumas coisas estranhas ali em relação à movimentação. Ó, nem mostrar isso aqui não. Mas lembrei também, um tripézinho básico que vocês encontram no Shopee, no Mercado Livre, será. Eu tenho que trocar também porque tá me dando trabalho. Eu vou falar pra vocês um que eu acho mais interessante. E a câmera, né, que eu faço os meus vídeos, geralmente, é uma Sony ZV-1. Embora o pessoal prefira muito a ZV-10. Só como que eu sou um preguiçoso e é uma câmera bem compacta, eu acabo preferindo ela pra não precisar fazer muitas configurações e pra não colocar lente e tal e pegar mais caro. Inclusive, essa aqui também do vídeo é uma ZV-1, tá? Vou deixar ela aqui atrás. Tem mais bagunças aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês o suporte que eu uso da ELG. Vocês encontram, geralmente, na Amazon. E os dois monitores têm esse mesmo suporte, tá? É um suporte muito recomendado aí. Dá certinho aqui. Você pode movimentar bem legal aqui. Ter um monitor pra cima, pra baixo e tal. Mas não vou movimentar agora, não, porque senão eu posso fazer alguma besteira com a mão só. Placa de captura. Ah, placa de captura é interessante. Essa aqui, vocês podem ver, é uma Ace Cap 321A. Eu comprei, tava barato. Hoje em dia não tá mais. Mas tem uma que substitui ela. Que é a casa dos 300 reais. Eu usava aquela Hulls antes, mas ela começou a dar problema. E eu falei, eu vou pegar uma melhor. Peguei essa aqui. E está bacana. Só que eu uso duas placas de captura. É por isso que tem tanto cabo aqui. Aí que tá, que vocês veem esse tanto de cabo e tal. É porque vem daquele PC, passa pra cá, passa pra cá. Então é uma bagunça de placa de captura. E por que que eu utilizo duas? Porque geralmente eu faço as lives. Então essa aqui é pra vocês que estão vendo a live. E aquela lá é pra fazer o vídeo do conteúdo da live. E como que eu não quero colocar minha carinha na live e tal. Eu quero deixar só o gameplay. Aí eu uso aquela. Que ela grava tudo com o quê? Com um SSD. Então entendem o que eu faço aqui? Eu faço duas gravações ao mesmo tempo. Uma pra vocês. E uma depois pro YouTube pra fazer a edição. É por isso que essa bagunça é toda, tá? Se bem que teria como arrumar. Mas é porque às vezes eu tenho que desfazer tudo e refazer. Dá um trabalho. Eventualmente eu vou ficar só com essa. Tenho certeza. Isso aqui é uma bateria dummy, né? Bateria que você vai colocar direto aqui da sua ZV1 ou da sua câmera. Várias câmeras têm isso. Direto na tomada, tá? Então esse cabo que sai aqui, ele é desse bichinho aqui que vai na tomada. Assim eu posso fazer as lives durarem muito tempo, tá? Até eu resolvi não mexer nessa câmera aqui por conta disso. E também tem uma base, um suporte que eu comprei no AliExpress que ajuda essa câmera. Então a câmera, eu tenho uma ZV1 do AliExpress. Essas basezinhas são do AliExpress. Aquilo ali é do AliExpress. O que mais? Olha quase tudo. Ó, o altímetro aqui também. Altímetro comprado via AliExpress, né? Pra ver ali o consumo do PC. Só não os monitores por enquanto que eu te mostrei aqui. E também a fonte que não são do AliExpress. Ah tá, aquele cooler lá também não tem, né? Como vocês podem ver, geralmente eu recomendo cooler que você compra no Brasil. E tá aqui, ó. Também outra coisa que eu não mostrei. Esse aqui é o Fifine, né? O microfone da Fifine. Esse aqui é o Ampli Game. No caso, esse aqui eu até ganhei e ainda uso hoje. Porque o pessoal gosta da qualidade e também gosta que ele brilha, né? Ele é automático, então não muda a cor. Só ativa, desativa. Mas o pessoal gosta muito dos vídeos. Eu deixo ele. E é tranquilo, funciona e tal. Já vem com o braço, deixei ali. Tá? Agora vamos aqui ao PC. Esse aqui é o PC da Live. Eu tô fazendo a Live no momento, ó. Cheio de frufru aqui. É estranho, né? Porque não combina aquela cor com aquela. Por que você não muda isso, cara? Porque eu não mostro isso aqui pra ninguém. Então eu não sinto necessidade de mudar. Mas temos aqui um gabinete Redragon e Wheeljack. Tem vídeo no canal. É um gabinete bem antigo. Esse cooler da Snowman aqui que tava sobrando. Mas é um cooler bem simples. Eu nem recomendo muito ele, tá? Só que pra fazer o PC da Live, eu vou deixar ali. Tá ali o cooler da Snowman. Esses aqui são fãs GMRGB, né? Tem várias fãzinhas da GMRGB ali. E deixei também, poderia mudar a cor, mas nem mudei porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Vocês não vão ver direito aí, mas a placa mãe é uma RS9. Então aqui é um PC Xeon. RS9, mais dois pentes de memória, mais um processador i7, tá? Que eu consegui um acordo com o PCzão lá. Eu peguei um PC que ele tava vendendo. Peguei placa mãe, processador e memórias. E coloquei o processador aqui. Antes disso, o mês passado eu tava usando o 2620 versão 3. Agora é um i7-X99. E a placa de vídeo é uma 2060 Ruananzi, tá? Ela é bem antiga. É uma das mais antigas, assim, dessas RTX que eu tenho aqui no canal. Tem umas coisinhas aqui bem bagunçadas. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é uma placa de captura para a minha câmera, tá? Porque essa câmera aqui, quando eu vou fazer a live, eu coloco ali um cabo. Que ele é micro HDMI, né? Mini HDMI. E depois eu coloco aqui nessa placa de captura, bem baratinha, do AliExpress. E faço meus vídeos com ela, tá? Então, ela tá bem ali. Eu tenho duas, porque eu depois pretendo fazer com essa câmera que tá gravando o vídeo. Também pra fazer as lives. Então, uma mostrando minha cara. E a outra mostrando essas peças aqui que eu vou passar pra vocês agora. Isso aqui é uma 6700 XT. Que eu nem fiz o vídeo dela, só fiz live até agora, né? Depois eu vou fazer vídeo. Tem as memórias Asgard que estavam ali naquele PC que eu tava testando. Isso aqui é um termômetro infravermelho, tá? Bem bacana, da Unity. Essa marca é legal. Já vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que vocês já conhecem. Temos aqui um GameSir bem antigo, né? Ele é sem fio. As pessoas agora odeiam GameSir. De repente, todo mundo não gosta mais. Dá problema, não sei o quê. E agora é só 8-bit. Então, eu nem falo muito mais de GameSir. Só falo mais de 8-bit. Mas eu uso aqui o GameSir ainda, tá? Mas o negócio mesmo na internet é que o pessoal não gosta mais tanto de GameSir quanto gostava. E tá aqui, ó. O termômetro infravermelho. O pessoal já viu muito, né? Quando tá azul assim é porque a cor tá... Que a temperatura tá baixa, tá tranquila. E aí, quando tá vermelho, né? É que a temperatura tá mais alta. Então, veja aqui, ó. Esse aqui é o monitor. E a temperatura do monitor ali mais alta é na parte de baixo desse monitor. Tá vendo? Então, se eu colocar a mão lá, eu vou sentir a parte ali que tá mais quente. Essa aqui. E desse aqui, deixa eu ver como que é. Também, ó. Também. Parte de baixo ali mais quente. Então, é um termômetro, assim, de baixo custo. Ele é o mais básico que tem. Mas eu comprei pra fazer os vídeos há um tempo porque eu senti necessidade. Afinal, eu não confiava tanto naquele mais simples, né? Então, eu resolvi investir nisso e o pessoal gosta. Geralmente o pessoal pergunta qual é. Eu indico também. É uma marca bacana também, tá? Tenho aqui também o Charizard que ele vem nessa pokebola, né? Aí eu tiro ele aqui, monto e tal. Mas esse aqui eu acho que vocês não estão tão interessados não, né? Esse aqui chegou ontem pra mim. São SSDs da Asgard. A N3 Black, né? Esse aqui é de 512. E chegou pra mim também esse ali de 1TB. Deixa eu ver. É... PC Express 1TB. Chegou esses dois pra mim. Eu vou fazer vídeo depois. Chegou memória também, DDR5. Acho que depois eu mostro pra vocês. Tem esse aqui que também tá na espera. Que é um SSD da Waham. Eu pretendo comparar esses dois SSDs NVMe, tá? E tá aqui a placa-mãe que eu usei por muito tempo. Uma B550. Topzera. Essa aqui é uma placa bem bacana. Né? Da Asus. Ó o SSD da Asgard aqui. É irmão daquele. Mas esse aqui não vende mais. Esse aqui é topzera. Só que você já não encontra. E quando encontrava, encontrava caro. Eu tô com o Ryzen 7 5700X nessa placa-mãe aqui. É a B550M topzera que tem. Wi-Fi e tal. Que eu faço os vídeos também com ela. Afinal, quando tem a M4, é ela que entra no jogo, tá? Placa-mãe bem bacana. Recomendo, mas é cara. Então, hoje eu nem falo muito dela. Eu falo mais da Soyo que tá ali. Porque essa aqui tá 800, 900 reais. Fica difícil, gente. Ainda mais correndo o risco de imposto de importação. Aí, eu falo mais da Soyo. Que é 450 reais em promoções, né? Essa Soyo B550 vai servir tanto pro Ryzen 5, 5600. 5, 5700X. Para vários Ryzen, a Soyo vai dar conta sem problema. E esse cooler aqui é um Deepcool AG300. Que ainda não saiu o vídeo. É até difícil colocar ele em Ryzen. Já falei pro pessoal sobre isso. Mas o cooler é bom. É eficiente. E é 90 reais hoje no Brasil. Tem o Pikachu. Muitas pessoas gostam desse Pikachu. Vou deixar o link pra vocês também. Do AliExpress. Então, isso é do AliExpress. Isso é do AliExpress. Tudo aqui é do AliExpress, né? A única coisa aqui que não é do AliExpress é aqui, tá? Esse cooler, como eu falei, é a melhor desconeção do Brasil. A pasta térmica que eu geralmente uso é a GD-007. Eu troco demais dos processadores, das placas. Então, tem que ter mesmo. Aqui outros SSDs. Tem o NV7000, que eu também pretendo fazer comparativos com aqueles, né? Esse aqui, ele é um dos topzeras. PCI Express 4.0. Esse aqui são três ainda. E tem também o nosso XPG Gamix. Também que eu posso fazer comparativos. Pro pessoal ver aí como fica cada um desses SSDs. Tô ainda bolando. Porque é difícil fazer comparativo. Memórias. Memórias jazer, né? Essas aqui são memórias de 16GB. Dois pentes de 16GB. Foram baratinhas. Menos de 300 reais ali. Às vezes você encontra também. Tem as luzinhas do AliExpress. Essas aqui, elas têm cores variadas, né? Você aperta aqui e muda para colorido. Você aperta aqui e muda para variações ali em branco. E um tom mais amarelado para fazer os vídeos, né? A não ser que eu faça besteira aqui. Não, esse aqui é o nível. Ela vai mudando a cor. De acordo com a minha preferência. É uma parada interessante. A bateria não dura tanto assim. Mas é só carregar o USB tipo C. Então, vai ficar tranquilo. Alcoois opropílico. Parece besteira, mas tem que ficar aqui mesmo. Que eu precisar. Sempre preciso. Os meus smartphones. Esse aqui é comprado no Brasil. É um S20 FE. Mas a capinha é do AliExpress. Do Hunter x Hunter. Capinha bonitona do Hunter x Hunter. Do AliExpress. O S20, ele geralmente fica aqui filmando. Que eu estou fazendo ele de webcam agora. E tem o Pixel 6A. Que também tem uma capinha do Hunter x Hunter. Que eu comprei. Também do AliExpress. O Pixel já é também do AliExpress. Tem vídeo nele aqui. E também tem esse negocinho aqui de ver ruído. Que também dá Unity. Você coloca e vê o ruído no ambiente. Estou usando também para fazer alguns comparativos no meu canal. Esse que eu tenho aí. É a maioria aqui do AliExpress. Só esse aqui que é na do AliExpress. Isso aqui na do AliExpress. E a placa ali na do AliExpress. O resto é. Aquilo ali muitas coisas são do AliExpress. AliExpress. E a fonte é uma cooler massa 550. Mas eu não falei dela aqui. Porque essa fonte aqui nem existe mais. Já foi de base. E isso aqui eu não falei. O Edifier. Isso aqui é um som do Edifier. Que eu comprei no Brasil mesmo. Fiz um vídeo ali fazendo propaganda. Ótimo som hein. Agora sim. Nas outras coisas que temos aqui. As cadeirinhas. Eu tenho um da Elements. Aqui a Veda. E tenho também. Essa terabyte. Razor. Eu uso as duas. Eu uso mais da terabyte. Porque vocês sabem. Tem uma friação com a terabyte. Então. Eles pediram para usar. As duas são do nível bem semelhante. Por isso que eu posso usar tranquilamente. Qualquer uma delas. Isso aqui. É um tripé que eu compro. Que a gente encontra geralmente. Na Shopee. Nem no AliExpress direito. Você encontra esse tripé aqui. Por cerca de 60 reais. 65. Ele vem aqui com. Um ring light. Eu tirei. Coloquei a luzinha quadrada. E peguei essa paradinha também aqui. Que vem desse suporte. Que eu não mostrei para vocês. Que esse suporte aqui. É para ficar essa câmera do vídeo. Eu coloco ela bem aqui. É de uma marca diferente. Esse aqui é do AliExpress também. Tá. E ele suporta um peso legal. De uma câmera. Para ficar assim. Ele também. Você pode. Ver que ele vem com várias partes. Aí depende de quanto você quer pagar lá. Porque quanto mais partes. Mais caro fica. E aí eu tirei. Eu peguei dois kits. E um está ali. E o que sobrou. Eu coloquei aqui. Para colocar aquele smartphone. Então é assim que eu fiz. E gente. Tem tanta bagunça aqui. Que eu até esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Esse aqui é o headset que eu faço as lives. O pessoal elogia pela qualidade sonora. Sem muitos ruídos. Que é o Fifine H6. Hoje mesmo nas promoções do AliExpress. Está saindo por menos de 200 reais. Uns 190 reais. É um headset que eu recomendo. Já é USB. Ele é padrão ali. Tipo o Havit. Vocês sabem que é um headset bom. Eu às vezes uso essa placa também de som. A RECAT. GS1. Se não me engano. Para alguns fones que eles têm conexão TRS. O famoso P3. No caso não uso aqui para esse headset. Porque como eu falei. Ele é USB. Agora sim. Até coloquei aqui uma iluminação. Para a máquina aqui. Senão não daria para ver. Esse é um kit M5. Com várias partes do AliExpress. Alguns do Brasil. O gabinete. É um Color Master TD500. Gabinete no Brasil é claro. A fonte é uma Superflower 750. Claro do Brasil. Já ali ó. SSD. Nós temos um S11 Pro. Irmão daquele S11 Lite. Via AliExpress. Placa-mãe B650. Da MSI Pro. Do AliExpress. Temos dois pentes agora. De 16GB. Asgard 5200 ali. Do AliExpress. Chegou ontem. Substituí aqui. Essas aqui eram que eu usava de 8GB. Estava com dois pentes DDR5 de 8GB. Eu troquei por dois pentes de 16GB. Para ver a diferença. O Water Cooler. É um Cooler Master. 240mm. Master Liquid. Sem RGB. Nesse caso aqui. Bem simplesão. Foi barato. Então mantenho ele. Tranquilo aqui. Tá. E o processador é um 7600X. Também. Via AliExpress. Tem um outro SSD lá dentro. Que vocês não vão ver. É o outro Asgard. Irmão daquele Asgard ali. Esse aqui é o Blue. Tem o Red ali também. Que eu estou usando de 1TB. Aí tem mais um de 2TB aqui. Que é a CS11 aqui. E a placa de vídeo. É uma RTX 3080 Galaxy do Brasil. Já aqui. O suporte que temos vertical. É o Fantex. Que eu já fiz vídeo sobre ele. Do AliExpress. Para gabinetes assim. Que tira as baias aqui. Eu já falei para vocês também. Sobre esses negócios. Que tem que ter um gabinete. Que tire as baias. E eu acho que são essas as configurações. Ali dentro também. Tem um HD de 4TB. Que eu comprei. Via AliExpress também. E deu bom. Tá. Então são essas peças aqui. Um vídeo bem. Né. Caseirão aqui. Para mostrar para vocês. O que eu uso. O que tem. Acho que vocês podem pegar algumas ideias aí. Esse aqui é outro suporte. Que é o tripé que eu tenho. Né. Mas estão aí. As peças. Está aí o PC. Não tem aquele design. Velho bonitão. Que vocês adoram. Mas é o que eu tenho aqui. Para fazer. E eu fico tranquilo aqui. Como que eu não fico mostrando essa parte para ninguém. Ninguém fica falando muito sobre as minhas coisas. Esses meus vídeos. Porque eu faço os vídeos aqui. Nesse fundo cinza. Que tinha uma ideia. E eu acabei desistindo dessa ideia. E é isso meu povo. Esse era o vídeo que eu queria mostrar. São os produtos que eu uso aqui. Geralmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais diferente. E se você gostou. Deixa o like. Pergunta qualquer coisa aí. Tira dúvida. Que eu passei. Né. Passei por alto. Às vezes você está com dúvida de como que funciona tal coisa ou tal coisa. Posso responder também nos comentários. Tá. E não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. E né. Promoção do AliExpress dia 20. Lembre-se disso. Aniversário do AliExpress. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. E tchau.